Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Mudei aqui a posição da câmera porque tá sol pra caramba aqui, boa vista, sol demais aqui, sol de matar, e aí eu coloquei o celular aqui na frente como eu sempre coloco, só que o celular super aqueceu e aí porra, a câmera desativou, aí eu tive que esperar um tempo reiniciar o celular, enfim, vou gravar aqui do lado mesmo, aproveitar meu deslocamento pra fazer um videozinho pra vocês sobre a importância do aspirante na vida do recruta, né? Eu tava contando esses dias, não sei se foi numa live, não sei se foi um vídeo que eu fiz pra vocês sobre, acho que foi numa live que eu fiz sobre algumas das histórias que eu passei ali com os recrutas, né? Quando eu era aspirante do primeiro pelotão que eu formei ali no 50º Batalhão de Infantaria de Selva. E é o que acontece, é muito interessante essa relação que o aspira, né? Tem com os recrutas do pelotão dele, porque normalmente quando o aspirante de infantaria, quando ele chega na tropa, ele vai comandar um pelotão de recrutas, ou seja, ele vai pra companhia, pra companhia que forma recrutas, tá certo? Porque normalmente no batalhão tem uma companhia ou mais de uma companhia, duas companhias dependendo do batalhão, que só forma recruta, então não tem soldado, não tem muitos soldados antigos, tem poucos soldados antigos e os pelotões são só formados por recrutas. E normalmente o aspira de infantaria, ele vai comandar um pelotão que só tem recruta. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que os recrutas, eles não entendem porra nenhuma de quartel, né? O cara nunca foi militar, ele não sabe porra nenhuma de nada, né? O aspira, apesar de ter uma formação, né? O aspira de Amã tem uma formação ali de 5 anos, mas ele sabe pouquíssima coisa de tropa, né? Ele não sabe quase nada de tropa. E é engraçado, porque é um momento em que meio que o caráter, não caráter, mas eu acho que o padrão do aspira, né? A forma como ele lida com o soldado, como ele dá a instrução, o... talvez não o modus operandi, tá me fugindo aqui a palavra, mas o jeito do tenente, né? Que o aspira vai ser um dia, ele é muito formado ali com os recrutas, né? Então, cara, é um momento muito massa e o aspira, talvez ele não entenda, mas eu como tenente já um pouco mais antigo ali percebi a importância que o aspirante tem na vida do recruta, porque o aspira, o sargento, normalmente o lobinho que sai da EZ, ele vai para um pelotão de recruta também, esses militares, eles são a referência que o recruta tem, tá? Então, é muito engraçado, porque com o tempo você percebe que o recruta, ele começa a te imitar, né? Começa a imitar o jeito que você fala, né? Ou de repente você tem alguma mania ali, alguma coisa que você faz, e aí você percebe que o recruta, ele começa a fazer isso também, de uma maneira até às vezes consciente, e é muito massa isso, cara. Então, o aspira, ele tem que se preocupar muito em dar um bom exemplo em tudo, tá? Para o recruta, seja nos procedimentos dentro do quartel, seja na rua, tá? E muitas vezes o aspira, ele se forma na man, cara, o cara tem 22, 23 anos de idade, é um cara jovem pra caramba ainda, muitas vezes o cara é mais novo que alguns soldados antigos, né? Cabos, então, assim, normalmente ele é mais novo que os sargentos, tá? Principalmente o segundo sargento, obviamente, o primeiro sargento, né? E muitos terceiros sargentos também, então, assim, é um momento que o aspira, ele tem pouca experiência, mas ele tem que amadurecer muito rápido, né? Porque ele tá sendo responsável ali por um pelotão, 30, 35 homens ali, que vão tá olhando pra ele, vendo ele como uma referência. Então, o aspira, ele tem esse papel aí fundamental na vida do... na vida do... dos outros militares que pertencem ao pelotão, mas principalmente da vida do recruta, tá? Eu vou gravar um outro vídeo aqui, falando pra vocês sobre uma história de tenente, né? Um dos momentos mais legais, um momento que eu lembro até hoje, que remete a essa época aí, a essa época em que eu era comandante de pelotão de recruta, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, que fé na missão e até a próxima. Curte o vídeo aí, ó, deixa o seu comentário, tá certo? E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.